Agora eu vou começar a fazer a trilha Eu vou começar a fazer a trilha Uma mão assim Eu vou lá com o dedo, a mão é assim Ah, verdade Então agora pode ser forte um monstro Não, mas já está com a luta Como é que eu estou fazendo? O rodilho está sátia O rodilho está sátia É A gente vai se matando A gente vai se matando Calma, toma Calma, toma A gente vai se matando A gente vai se matando A gente vai se matando Tem uns apoios aqui também Tem uns apoios aqui também Também vem no parque, com o adoro, lavado Tem uns coisas em todo lugar sempre perto Você viu? Vou E o teu nome? Osíris O O Z I R I S Osíris O telefone? Tem O celular? É 72 62 64 71 Tijuca, tu vai? Vou pro Pico lá da Tijuca Dileia, voltei Falou Valeu Vamos lá Até o tempo Bom Pouco a pouco no caminho eu vou gravar algumas partes que eu acho interessante então Até a próxima Tchau 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 Tchau